E aí pessoal, beleza? Nós estamos começando mais uma gameplay aqui, hoje. Deixa eu ver se identifica o 2, com a 3, tá? E agora nós vamos, e agora nós vamos pegar o erupador, tá? Para quem lembra da outra vez que a gente estava juntando, a gente falou numa parte aonde a Aquele era de uma passagem secreta para pegar um elevador junto com a chão. E aí 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 A gente colocou os três quadrados aqui, ó. Eu vou lá embaixo. Fique aqui e espalhe por mim, ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então você chegou até aqui. Nada mal, mocinha. Mas ninguém vai sair da minha cidade. Todos nós vamos morrer. Se acalme, chefe. O que aconteceu? Cale-se. Você não entenderia o que aconteceu. Esses monstros da Umbrella destruíram minha bela cidade. Como puderam fazer isso comigo depois de tudo que eu fiz por eles? Então é verdade. Você trabalhou para a Umbrella. Então você deve saber sobre o D-Virus. O que é? Me diga! Se quer mesmo saber, é o agente que transforma humanos na melhor arma biológica. Superior ao D-Virus em todos os aspectos. O Dr. William Burkett é o gênio por trás do projeto. William Burkett? Tenho certeza que já vi uma garotinha andando por aí em algum lugar. A Sherry? A Sherry? Não é? Caso você ainda não tenha percebido, o monstro que vem destruindo minha delegacia é outro produto do G-Virus. A melhor das armas biológicas. A Umbrella deve estar tentando cobrir os rastros. Mas se eu devo ir... Eu vou levar você comigo. Meu peito! Não aguento a dor! A Umbrella deve estar tentando cobrir os rastros. A G-Virus. A G-Virus. A G-Virus. A G-Virus. A G-Virus. A G-Virus. Tchau, tchau. Eu vou voltar, pessoal, para pegar a arma dessa bala aqui. Eu acho que vou precisar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Olha aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.